Vai! Sobe ali na escadinha Bom, nós estamos aqui fazendo que nem na época de Cristo Eu brinquei Aurelia e Jesus com essa barba e a rabia da cor e a 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